Olá, tudo bem? A dica de hoje é para você que colocou aparelhos e está morrendo de dor com a boca toda machucada. Eu sou o Cristiano Paiva da Smilodontologia. Vamos lá? Bom, por que acontece essa situação muito comum após os primeiros 30 dias, depois que você coloca aparelhos? Basicamente, eu vou te explicar rapidamente a situação que faz ocorrer isso. Primeiro, o brequete é o aparelho ortodôntico, o brequete é a pecinha do aparelho e o fio são feitos de aço, são muito fininhos. Aquilo em atrito com a mucosa da boca, do lábio, da língua, da bochecha, e esse lábio, essa língua, essa bochecha não estava acostumado com esse atrito, ele rasga esse tecido que é muito fino. A partir de algum tempo, esse tecido emite, que está machucado, ele emite uma informação para o corpo e o corpo começa a produzir uma camada mais grossa na região. Essa camada mais grossa é uma camada resistente ao atrito e é um fenômeno adaptativo do organismo humano. Isso leva mais ou menos 30 dias. A partir desses 30 dias, geralmente a pessoa não sente mais. Mas, durante esses 30 dias, esses primeiros 30 dias do tratamento ortodôntico, as pessoas relatam para a gente aqui no consultório que sofrem muito. Bom, então o post de hoje, o vídeo de hoje, é para algumas dicas que a gente vai dar para as pessoas diminuírem essa sensação e conseguirem alimentar, conseguirem passar por essa fase de maneira mais fácil e com menos sofrimento. Bom, a primeira dica é você usar a cera ortodôntica. O que é isso? Você vai no adental, que é uma loja que vende equipamentos e produtos para dentistas. Você vai pedir ao atendente a cera ortodôntica transparente. Essa cera vai ser colocada nos locais que estão te machucando muito. Você vai colocar essa cerinha no local e aí você vai poder comer, falar, mastigar. E o atrito ali entre o bracket e a bochecha ou a mucosa da sua boca vai ser menor porque a cera ajuda a proteger. Bom, dica 2 é tratar a afta que já está formada. Tratando a afta já formada, você tem uma recuperação mais rápida do organismo. Eu vou dar dois produtos para você usar nessa afta já formada. O primeiro é a água oxigenada 10 volumes. 10 volumes, gente. 20 de jeito nenhum. 20 é usado para clarear pelo. Você vai na farmácia, vai comprar essa água oxigenada e cotonete. Você vai aplicar na região da afta 3 a 4 vezes ao dia, removendo aquela pelinha branca. Aquela pelinha branca da afta geralmente é uma colônia de bactéria que está ali. A água oxigenada mata bactéria. Então ela vai ajudar você na recuperação de uma afta. Bom, a outra dica é que muitas farmácias de manipulação já fazem uma formulação para a afta. Ela chama solução anti-afta. Geralmente eles colocam nessa solução um agente antimicrobiano para matar as bactérias associado a um agente anestésico para aliviar a dor. A terceira dica que eu vou te dar para minimizar os efeitos do aparelho é ligar para o seu dentista ou para o seu ortodontista e pedir aquela pomadinha anestésica. O que é aquilo? A pomadinha anestésica é usada antes de você fazer uma anestesia em uma pessoa, em um paciente. Então o dentista passa aquela pomadinha, aquela pomadinha anestesia a mucosa, depois ele perfura aquilo com agulha. Isso aí suaviza essa dor que a pessoa sente antes da anestesia por agulha. Bom, se eu usando isso, aplicando isso com cotonete no local que está muito machucado e esperando de 3 a 5 minutos, você vai conseguir um efeito anestésico e não vai sentir dor para poder se alimentar. Muita gente tem até dificuldade em alimentar durante esse período de adaptação ao aparelho ortodóntico. Ok? Essa foi a dica de hoje. Espero que tenha ajudado. E no nosso canal do YouTube, Smile Dontologia, tem muito mais dicas como essa, dicas valiosas para as pessoas, dicas de saúde, dicas de odontologia e também de estética facial. Assine o nosso canal que vocês vão receber essas informações todas em primeira mão. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL